E me fala uma coisa, uma curiosidade, você é parente do Anderson Daronco, você é fortão igual ele, né? Não cara, não sou parente. Cara, o Daronco na verdade surgiu de um podcast que eu tinha, que eu tenho ainda, só que o projeto tá meio que paralisado, que é o Badcast, não sei se a galera conhece. E dentro desse programa, cara, um dos participantes foi lá e falou, pô, a gente tem aqui, na verdade eu era produtor, era como se fosse aquele rapaz ali que tá ali com a gente. Eu ficava ali meio que gerenciando e tal, a gente tem um produtor, cara, que o cara é forte, pô, ele parece o Daronquinho, aí pegou essa parada de Daronco. E aí eu mesmo fiz uma montagem ali, meu rosto com o corpo do Daronco, aí pegou, aí virei Wagner Daronco e todo mundo me conhece hoje como Daronco. Que loucura, que loucura. E quando, assim, a primeira impressão, né, quando eu associo o nome, dá a perceber, parece que é parente, né? Tipo, pô, Daronco não é um nome comum, né? Exatamente. E, pô, o cara do nada parece Wagner Daronco, só pode, né? Só pode ser parente, mas tá explicado aqui, galera, o cara é forte igual, mas não é parente do Anderson, do Anderson Daronco. Inclusive, se alguém quiser proporcionar o meu encontro com o Daronco, eu vou agradecer pra caramba, pra caramba. Espero que ele não brigue, né? Por conta do usar o nome dele, né? Mas, cara, se alguém conseguir proporcionar isso, meu Deus do céu, seria do gol.